E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, vambora! Guys, é o seguinte, guys and girls, rapazes e meninas que tão assistindo esse vídeo Nós não vamos matar esse dragão agora, tá? Esse dragão é forte pra caramba, não tem como, olha o Stan andando pra cima aqui Então vamos voltar, a gente pegou a urna, The Urn of the Sacred Ashes A gente tem que voltar agora, só que eu vou tá fazendo umas side missions nesse vídeo aqui Antes de entregar a urna pro R.A. Man e curá-lo, né? Então vambora, vamos voltar! Tem muita coisa pra gente fazer, cara Agora que a gente vai voltar com a urna A gente pode fazer umas side missions que tão espalhadas pelos mapas do jogo Ganhar XP no processo Coisa que a gente podia ter feito antes, mas eu fiquei com preguicinha Vamos lá E também, provavelmente, eu não vou tá dando início a uma DLC agora, né? Mas eu vou tá vendo as DLCs que são boas de dar início agora, antes de zerar Muito provavelmente eu vou tá guardando a DLC que a gente volta pra Laudering Que a gente volta lá pro campo de batalha, mas pro final Vamos lá Red Cliff é aqui Mas eu não vou pra Red Cliff agora Eu vou direto, sabe pra onde? Civil War, vamos vir pra cá Aí a gente pega a missão daqui Depois a gente faz Battlefield, depois a gente faz o Refuge Vamos lá Rapaz No pesadelo Eita inimigos O Archdemon viu a gente, galera No pesadelo, né? Se nós podemos senti-los Eles também podem nos sentir, né? Tem essa parada também Vamos encher de porrada os Shriekers Maluco, o Stan vai morrer Olha aquilo ali Como é que eu faço pra tirar esses bichos do Stan? Eu vou tacar uma bola de fogo bem aqui Vamos tacar uma cura nele Poção Maluco, eu vou morrer A não ser que alguém me cure Porque meu personagem vai morrer Ele tá aterrorizado Ele vai morrer Será? Consegui tomar poção Eu acho que é como o Duncan Maluco Caramba Os Dark Spawns atacaram a gente ferrada aqui à noite E aí, discípulo? Ah, discípulo não tem nenhum diálogo Pode fazer algo em relação a isso? Nossa, peraí Ué, o que o discípulo fez? Ele comeu os corpos dos bichos? Não entendi Bom, vamos estar dando início aqui a uns diálogos Sobre a Wynne, né? Vamos falar aqui com ela Ela disse que tinha um espírito dentro dela Ou não? Ou era a impressão minha? Vamos falar com ela aqui Ah, é Ela não é que tem É Ela tem um Alguma coisa que faz ela ficar cansada, né? Tem algo que podemos fazer pra curar você? Ah, você está um pouco morta, né? Acho que morte não é uma doença, né? Mesmo você sabe que você não pode curar os mortos E eu não sou a única que morrer Você também Eu sou apenas mais eficiência Ah, filho Sua preocupação é a dor de coração Mas a morte vem para todos E não é algo que se preocupa Ela não está com medo, né? Bom Eu não temo a morte É o negócio de morrer que me assusta People fear Not death But having life Taken from them Many waste the life Given to them Occupying themselves With things that do not matter When the end comes They say they did not have Time enough To spend with loved ones To fulfill dreams To go on adventures They only talked about But why should you fear death If you are happy With the life you have led If you can look back On everything And say Yes I am content It is enough Hmm Você está contente Com a sua vida? I think I've led a good life A full life And I for one And not afraid of death Whatever it may bring They say that when you die Your spirit travels through the fate And returns to the maker And after that We'll see We'll see We'll see Ask away Ah, não tem não Eu tive outro sonho Sobre o Ark Demon Yes, me too And I got the feeling At the end there That it saw us Was aware of us Whatever you want to call it Could have just been My imagination, I suppose What do you think? Hmm Acho que precisamos Ser cuidado extremo Caramba Vamos continuar falando com a Win Então, é oficial É um Blight Se o Arquidemônio existe nos nossos sonhos E ele está chegando perto Significa que ele realmente é real, né? Não é só uma visão que a gente tem Ahn Você tem algum arrependimento, Win? Ahn Diga pra mim Se isso te fizesse sentir melhor Há anos Eu fui assinada Como mentor Para um lad Aneran Ele foi minha primeira aprendiz Aneran Era um elfo Criado em uma das elven E ele era muito Descrito de humanos Especialmente humanos Em autoridade Hum Ela teve um aprendiz Elf Que não gostava de humanos Em posições de autoridade, né? Hum Humanos como você Eu fui seu mentor Uma figura de autoridade E o que ele pensava de mim O que aconteceu com a Nerin? Caramba, mataram o menino Ahn Então Por que eles não levaram ele de volta pra torre? Eles o chamaram Malificar Uma mage que praticava Mágica forbida Descerada de morte Ele era um filho Desenvolvido E perdido Eu pedi os templários Me disseram se ele Sufriu Se eles lhe deram Uma morte rápida Eu não consegui Não recebem Eu fui seu mentor E eles não me disseram O que se tornaram dele Caramba, mano Não é sua culpa, Wynne Eu deveria ter conhecido melhor Eu tinha os melhores mentores Eles eram kind Compassionados Por que eu não aprendi De eles? Eu falava em Nerin Tudo que eu tinha que fazer Era ouvir ele Ele tentava falar com mim E eu lhe falava Concentrar Hum, será que ele fugiu Para esses deles? Talvez ele tenha encontrado eles Caramba Então tem um lado bom nisso Caramba Conseguimos uma quest Companions Flemeth Grimor De matar Flemeth E Wynne's Regret Ela me falou Sobre o pupilo dela E agora a gente sabe Da história da Wynne Coitado do garoto Bom É Tadinho, né Vamos mudar aqui O item Leliana, não Alistair tá com Blood Dragon Stentafotão Zidra, não Morrigan Não Vamos mudar aqui Os itens da Wynne The Winter Mage Robe Pera aí Magic, Willpower Spellpower Rapaz A armadura dela é Putz, e agora? A armadura dela é melhor Willpower e Magic é melhor Bom Vamos sair daqui Eu não vou mais dialogar Com nenhum Companion Então nós temos a quest dela Da história agora Pra fazer Temos a da Morrigan Eu pretendo fazer A da Morrigan No outro vídeo A da Wynne Acho que eu vou fazer Nesse vídeo aqui Mas primeiro Vamos fazer as side missions Vamos salvar aqui Pra gente poder fazer As side missions Sossegado Alistair Yes Stan Yes Acho que eu vou estar Levando a Wynne Yes Vamos lá Como eu tinha dito Pra vocês, né Eu vou vir pra Civil War Primeiro Battlefield Depois eu vou fazer Essas side missions Aqui no caso Refugee Hideout Depois a gente vai Voltar pra Provavelmente voltar Pra Tenerim Pra mostrar as cinzas Não Depois a gente vai Pra Priscilian Fazer a quest dela Que é lá onde ficam Os Daily Shelfs, né É aqui Em Outskirts Mas primeiro A gente vai fazer As side missions Caravana E tudo mais Vamos fazer Civil War Emboscada Emboscada A gente vai fazer 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 Olha lá, Vessel of the Spirit Ela tem um espírito dentro dela Que deixa ela mais poderosa Deixa eu tacar um terremoto ali em cima O bicho, ele tacou a bola de fogo em mim Meu amigo Não tem muito o que fazer aqui, eu vou morrer Eu vou simplesmente morrer, eu já tô até... Olha isso aqui A cura não saiu, galera A cura não saiu Me matou de novo Olha isso, velho A cura não saiu A cura não sai O cara simplesmente arregaçou ali o meu personagem E pelo menos eles estão matando ele Os meus aliados, né Vamos dar regen pro cara O Stan finalizou, maluco Eita, acabou Acabou o bônus O bônus de dano acabou do espírito O bônus de dano acabou O bônus de dano acabou Parece que tem alguma coisa aqui invisível, mas não tem não. Parece que tem um bicho. Parecia que tinha um bicho. Caramba, mano. Ela evocou o espírito. Hum, então você pode se matar fazendo isso. Hum, tem certeza que pode controlar essa coisa? Caramba, doido. Então a Wynne, ela é agora uma maga com habilidades espirituais. Tipo essa habilidade aqui. Vassal of the Spirit. O Wynne desorienta inimigos em volta com uma energia que restaura vida e mana e ganha bônus de spell power e mana. No entanto, quando desativa, ela toma stun. Ah, por isso que ela tá lenta, ó. Caramba, que habilidade foda que ela tem. Meu boneco morreu duas vezes, cara. Ele tomou uma bola de fogo na fuça e depois morreu. A build de mago não tá tão ruim ainda. A de Spell Warrior não tá tão ruim ainda. A única coisa que tá meio chata aqui é que eu preciso pegar outras paradas. Pegar outros feitiços que eu não peguei ainda. Eu acho que eu vou pegar combat training pra ela. Regém de mana é muito útil. Pera. Vamos pegar mais... Pronto. 16 de cunning. GG. Pronto. Vamos pegar mais slot de habilidade. Life Ward vai ajudar bastante. E tem uma habilidade que é o Mass Rejuvenation que vai ajudar também. Vamos pegar. Eu poderia pegar Life Bloom. Spell Bloom. Mas não quero, não. Pronto. Agora a Win, ela tem alguns slots. Vamos ver aqui. Ela tem dois slots a mais. Interessante. Ah, Ressurrect. Ela até usa o Res, né? Eu deixo em N pra ela usar. Ah, Self. Não vou usar poção de vida pra ela, não. Self. 50%. Skill. Cura. Pronto. Vou deixar poção de vida pros milis, né? Pra eles não precisarem de cura. Regeneration. Ah, ela só usa no Alistair. Aliado com 75%? Não. 50%. Pronto. Regeneration. Aliado, Mano, Stamina. Group Hill. Group Hill seria mais interessante... Eu não sei como usar Group Hill na Party. Tipo... Acho que eu vou ter que tirar o Group Hill dela. Tipo... Aliado... Lowest Health. 10%. Usa Life Ward. Pronto. É melhor assim. Assim como outras habilidades também, tipo... Outras habilidades que tiverem sendo... Usadas. No caso... O Mass Rejuvenation eu acho que é bom a gente pegar manualmente pra usar, né? Não tem muito como usar o Mass Rejuvenation. Deixa eu ver aqui. Aliado sendo atacado... Por Ranged. Coloca o modo... Coloca a habilidade... Heroic Aura, né? Que ela dá um bônus pra gente. Diminui a maior parte dos danos de Missile. Ahn... Cara, eu consegui bastante skill pra ela agora, né? Aliado... Com pouca mana. No caso... Mana ou Stamina. Acho que eu vou usar o Mass Rejuvenation, né? Tipo, aqui nessa daqui. Taca logo um Mass Rejuvenation aqui. Pronto. Como é uma skill que gasta bastante... A gente deixa ela... Ela... Na contenção ali. Vamos deixar ela como Couchon, né? Cuidadosa. GG. Caramba. Precisa ter cuidado com alguns personagens. Tipo, a Wynne morre rápido. Mas se a gente buildar ela direitinho... Pra ser cuidadosa... Ficar longe de... De perigo e tudo... Ela mata os caras. E ela corre também dos inimigos. Que é uma... Uma boa abordagem. Eu vou precisar de um escudo novo pro personagem. Eu vou precisar encantar essa arma dele aqui, ó. Ela é muito boa. Região de mana. Spell. Dano elétrico. Eu provavelmente vou ter que pegar... Sabe o que? Pro meu Spell Warrior. Eu vou ter que pegar... Essas habilidades aqui, ó. Miasma. Pra dar debuff em área. Paralisia. Fraqueza nos inimigos. Mas Paralysis eu não vou pegar, não. Mas, por exemplo... Haste eu vou precisar. Pra bater rápido. Provavelmente. São habilidades de suporte que ajudam você... Quando você tá próximo de inimigos no melee. Vamos salvar de novo. Que esse jogo tem mania de trollar, né? Vamos continuar pra onde a gente tava indo. Caramba! Esses caras tão se matando. Homens do Loghain e homens de um outro cara. Não. 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 GG, maluco. Opa, não. Cliquei no stand sem querer. Sargento do Loghain, morreu. Essas missões são da... Blackstone, se eu não me engano, né? Daquele grupo de mercenários. Vamos lá. Battlefield. Diário do Soldado. Você encontrou... Um alistado da companhia de East Hill morto. Reporte para a igreja. Beleza. Bola de fogo nos cachorrinhos. Eu errei o cachorro. Hehehe. Bom, vamos lá. Obrigado! Agora vai! Caramba, quanto lobo, cara Eu vou vender tudo isso aqui Todas essas peles de lobo So you can get off my back? Got it Não vai parar de vir lobo, não? É lobo infinito Eu tô fazendo uma grana, hein? Essas peles Essas peles dão dinheirinho Olha, cálice de prata Cara, essa quest tá dando dinheirinho pra gente Corpo ensanguentado Anel de ferro Oh, shit O que que é? É um lobo, mano É um urso Vou te dar uma ladra Então você pode me dar de volta Vou te dar de volta Um... 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 Caramba A Wind tá muito cuidadosa Não ficou muito bom a build de cuidadosa, não Vamos colocar ela ranged mesmo Ranged é melhor do que cuidadoso Colchon Caramba, doido Eu vou salvar Porque depois de cada quest Tem a chance de... A gente não tem o autosave, né? Então se a gente morrer já era Bom, campo de batalha Civil War Vamos vir aqui agora em Refugees Eita Eita Que bicho é esse? ProdWho Para costs Medi-feira Neve um Aran Agua Energica In�� At passado Ou Ou Está Maluco, que bicho é esse? É um ursão infectado. Esse ursão aqui... Ele não era mais forte daquele outro urso lá. Mas ele definitivamente... Poderia causar um estrago na gente. Eu preciso vender minhas coisas, galera. Eu preciso vender as coisas. A gente tem que achar um NPC... Para eu vender os itens. Provavelmente um... Um mercadorzinho, né? Hum, deixa eu ver se o cajado da Wynn... É melhor do que o cajado que eu tenho aqui. Mágica, olha... Esse aqui é melhor. O... O... O Winter's Breath é melhor. Ele vai... Ela vai dar mais debuff e tudo mais. Hum... O cinto dela é melhor também. Esse colar, o Life Drinker, só pode usar se for Blood Mage. É mó sacanagem. Tá rolando um ataque de Dark Spawns aqui. Vou tacar um inferno ali para matar todo mundo. Tá funcionando ali, hein? O inferno tá matando todo mundo. Aquele Hurlock tem que cair. Deu bem. O quê? Caraca! Mano! A... O bicho me combou. Eu tomei tipo bola de fogo e outro skill. Ele me combou. Morri. Meu amigo! Eu derrotei os Dark Spawns e meio que salvei um refugiado só. Salvamos um refugiado. Oh, thank you, Maker. Thank you, thank you. All right, all right. Opa, não. Ainda não. Não dá pra catar o item dali de fora, não. Sacanagem. Será que só tem um refugiado vivo, cara? Caramba, ganhei cinco de gold do Dark Spawn morto ali, do Hurlock. Alistair, você pegou quanto? Cara, eu acho que eu vou estar colocando destreza no Alistair, pra ele não errar os ataques. Eu vou estar pegando uns talentos bons aqui. Ahn... Proficiência com escudo é bom. Death Blow também. Acho que eu vou estar pegando Assault, que é uma habilidade de bater. Pra dar um DPS bom. Deixa eu ver aqui. Ahn... Shield Bass, Shield Pummel. Overpower. Olha. Olha. Shield Pummel não é tão boa. Cara, Shield Pummel é bom. Eu acho que eu vou trocar o Overpower pelo Assault. Pronto. Melhor. Eu preciso visitar o acampamento pra tirar esse debuff da minha cabeça, né? Se eu visitar o acampamento agora, será que eu vou me ferrar? Vamos lá. Ih, Leliana. Eu sabia que você não estava me dizendo algo. Por que você mentiu pra mim? Caçada pelo quê? Eu estava me ferramada. Desculpada por alguém que eu pensei que eu sabia e que eu podia confiar. Marjolaine. Ela foi minha mentora e amiga. Ela me ensinou as artes de bardo. Como me ensinar com palavras e canções. Para me ensinar como uma senhora de alto-born. Para me ensinar como um servante. As habilidades que eu aprendi, eu costumava ela. Meu mestre de bardo. Porque eu amei ela. E porque eu gostei do que eu fiz. Ahn... Então, como que ela traiu você? Você pode dizer que foi minha culpa. Havia um homem que eu fui enviado para matar. Eu estava para trazer à Marjolaine tudo o que ele carregou. Eu não sei quem esse homem era. Ela me deu um nome e uma descrição. E eu o escritório. Eu encontrei documentos no seu corpo. Documents. Caramba! Você abriu esses documentos, não abriu? Caramba, mano. Então, foi só Orlé? Minha vida me abriu. Me ensinou que as minhas loyalties deveriam ser mantidas fluídas. Minha preocupação não era que ela fosse uma traita. Mas que sua vida estaria em perigo se ela fosse acertada. Orlé está em guerra com tantos países. Isso leva uma visão difícil de essas coisas. Como eu depois descobri. A maioria dos países não gostam de traição. Eu deveria ter deixado bem, mas eu não. Eu tive que dizer à Marjolaine que eu fiei por sua vida. Ela se abriu a minha preocupação. Ela admitiu a sua culpa, mas disse que era no passado. É por isso que os documentos tinham que ser destruídos, ela disse. Eu a acreditava. Eu sempre acreditava até o momento em que eles me mostraram os documentos. Os documentos alterados por sua mão. Para me parecer um traita. Então ela era uma espiã que pode estar sendo caçada também, né? Eles olham para ela como se ela fosse uma traidora, mas ela estava fazendo o que era bom para o país dela? Quem são eles? Os guardas do Olesianos me capturaram. Eles fizeram coisas terríveis para me confessar e revelar os meus conspiradores. Foi uma desculpa que eu perdi. E como você fugiu? As habilidades que a Marjolaine me ensinou me eram boas por algo, pelo menos. Eu me desculpe quando eu vi a oportunidade. Eu não fui procurar a Marjolaine. Então você veio para a Ferelden, para a Lodering. Eu estava tentada de confrontar ela. Eu estava fúria, me desculpa. Mas o que eu poderia fazer contra ela? E então eu fui para a Ferelden, para a Chantria e o Maker. A Ferelden protegida minha pessoa e o Maker salvou minha alma. E essa é a razão que eu estou aqui. A razão real. Não há mais mentes entre nós, pelo menos nisso. Tá bom. Obrigado por contar isso a mim. Me parece bom ter isso no meu peito. Obrigado por ouvir e entender. Beleza. Então, será que ela tem alguma quest? Daqui a pouco eu vejo. Primeiro eu vou vender uns itens aqui, senão a gente fica cheio de item. Algo que você precisa? Eu tenho certeza que você... Vamos lá. Eu não vou usar esse machado. Eu não vou usar... Essa só o sword eu vou guardar. Essas maces eu vou vender. Isso é o que 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 eu vou vender. Esse cajado mágico eu vou vender. Vende. 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 Vende essas duas luvas. Luva antiga de elfo. Talvez eu fique. Não sei. Essa aqui eu vendo, essa aqui eu vendo, essa aqui eu vendo, essa aqui eu vendo, 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 vendo. Vende. 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 Maluco. Vende tudo. Agora eu tô com o inventário bom. Vende os venenos que eu não vou usar. Bomba de fogo. Acid coaching. Vou vender tudo, doido. Esse negócio de coaching não existe, não. Tem várias runas aqui. Tem vários presentes pra gente dar pros personagens. Pele de lobo. Vende tudo. Caralho, quanto dinheiro. Tamo rico. Vinte. Vinte também aqui. E eu preciso de umas poções aqui de vida, né? Parece que não tem pra comprar. Mas vender a gente consegue. Vamos vir aqui no garoto? Enchantment. 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 Eu quero que você encante uma arma pra mim, garoto. Eu quero runa de choque. Ou paralisia, né? Paralisia é bom, né? Chance de paralisar. Dá slow. Não sei se é uma boa. Olha, paralisia e slow numa arma que causa dano elétrico, eu acho que é uma boa. Paralisia e slow. Esse machado aqui, Faithful não sei o que, eu acho que esse machado é bom. Então eu vou colocar nele... Frost rune nível 1 é ruim, né? Vamos colocar Spell Resistance pro Sten não apanhar tanto. E chance de paralisia também. Arma de melee tem que ter essas paradas, né? Deixa eu ver a espada que ele tá. Se ela é ruim. Tier 6. Tier 6. Olha. Os dois tem o mesmo Strength Modify. Só que o machado tem chance de crítico, né? O machado é muito bom, tem chance de crítico. Enchantment. Enchantment. Eu adoro esse moleque, cara. Tá aí uma história do caralho que a gente não vê em jogos, né? O cara achou o menino no meio da... No meio da... Das Deep Roads lá. Pegou o menino pra criar. Ele poderia ter só abandonado o garoto. Por ele ficar falando enchantment toda hora. Mas é uma história muito massa. A do... A do Boldan, que é o ferreiro ali. O anão e o garotinho, né? É uma história muito maneira. Bom, vamos lá. Eu tô sem kit de... Injury, né? Caguei. Vambora. Vambora. Yes. Alistair e Stanley. Vamos continuar aqui. Vamos vir nesse... Esconderijo aqui. Vai ser a última side mission pra gente fazer. Opa. Ah, o vendedor. Esse anão é o vendedor, pô. Ele vende as coisas pra gente. Esse livro me dá um ponto pra usar. Temperamento. Blá, blá, blá. Ele tem uns itens aqui que parecem bons. Mas eu não vou usar agora, não. Não vou comprar agora, não. É... Não tem mais coisas muito boas, não, meu amigo. Não vou usar só as coisas, não. Vou usar só o livro que eu comprei. E parece ser útil. Cadê? Ah lá, aprendi uma skill. O que que eu ganhei? Uai. Ah, olha o que que eu ganhei aqui. Herbalismo. Ok. Vamos aprender herbalismo nível 3. Olha só, doido. A gente não tem os recipes. Vamos comprar. Ele não vende, droga. Tá. A gente vai ter que ir na cidade. Em alguma cidade comprar recipes. De herbalismo nível 3. Poções mais fortes. Rapazes, os punari tão loucos aqui. Ah, esse era o acampamento dos punari. Que tinham desaparecido, né? Dos mercenários que estavam dando problema. Malucos, isso aqui foi muito bom. Resetou o combate. Olha lá. Aqueles ali ficaram igual bobão no fundo. Taca fogo aqui. Poleta de fogo. Rapaz Acabamos com os Kunari Beleza Essa era uma missão dos assassinos, né? Pode crer Mercenary Hunt Você encontrou e eliminou os mercenários Kadamfe Depois eu tenho que matar um embaixador Que tá em Osram Essas eram missões Dos Antiva, né? Daqueles assassinos Puts, agora já era Eu não vou conseguir abrir isso aqui A Leliana não tá no grupo, né? Não tem como voltar pra cá Perdemos o baú Bom Aqui Foi, né? Ah, tem mais uma caravana aqui embaixo, galera Será que vai ter combate no caminho? Vamos lá Eita Olha isso Tem vários Tem vários Dark Spawns ali embaixo, cara Vamos tacar o inferno ali neles Mas e aí Paralhozinha em massa Olha isso cara, que insano Ah lá, funcionou Essa paralisia que meu personagem causou Batendo É da arma que eu equipei Muito bom A gente foi covarde, né A gente pegou os Dark Spawns ali com o inferno Morreu tudo Tem que ser assim, mano Com Dark Spawn tem que ser covarde Então você pode sair da minha back Mais um baú Tem uma Death Route lá em cima Mas eu não quero não Tchau Vamos dar aquele save maroto aqui Porque pode ser que a gente morra Aqui é o último dos locais, né Vamos agora Em Brazilian Brazilian Woods Chegamos Cadê a quest da Wynne? Companion Wynne's Regret Vamos procurar o aprendiz dela Será que ele tá aqui com os Delish? Do você acha que a Tower Vai voltar para o que ela foi, Wynne? Não sei A grande número de pessoas Dive É difícil imaginar Rebuild A cloud Hanging over tudo For many anos Do você acha que você vai estar lá? Para ajudar a rebuild Eu me Quando isso é tudo Caramba, a Wynne é velha, ela não sabe se a torre dos magos vai voltar a ser como era antes, mas ela acredita que pode voltar a ser como era antes, isso é importante, vamos pegar o meu, pronto, o que você tem para vender, poção, poção, eu vou comprar poção doido, Anjury Kit, Tomo de Habilidade, Mortal Vessel, eu gastei um dinheirinho aqui, mas não tem problema não, Esses Tomos que eu estou comprando, eles vão ser úteis para ganhar uns XP, ganha um ponto de skill, deixa eu ver, eu posso pegar o máximo de herbalismo aqui, né, Putz, eu podia ter usado com outro personagem, né, vamos voltar o save rapidão, galera, eu preciso fazer isso, Ah é, voltamos aqui em Brazilian Woods, Ô louco! Caramba, o Stan e a Wynne discutindo sobre ser homem ou mulher, lugar de papel e mulher, papel de mulher, eu, caralho, que foda, Eu não me lembrava dessa discussão, deixa eu ver umas paradas aqui que meio que ficaram para trás, né, antes da gente conversar com o NPC, Lá embaixo, galera, tem aquela quest do rala, do animal da mulher, o Alistair, ele tem um ponto em survival, eu vou pegar mais um, Eu só não sei se eu preciso de 12 de cunning, deixa eu ver aqui, quanto de cunning você tem, Alistair? 11, eu acho que eu ganho um de graça quando eu comprar o livro aqui, né, o ponto Deixa eu ver aqui, o livro do maluco Uai, tá aqui o livro Ahn, eu acho que é esse aqui, né Vamos usar com o Alistair, que ele ganha o ponto que a gente precisa para terminar a quest, eu acho Cadê o livro? Pronto, o Alistair ganhou Ah, não dá para pegar ainda, porque eu não tenho 12 de cunning, então eu vou guardar Quando eu tiver 12 de cunning, eu pego isso aqui, e a gente termina a missão do Alistair Vamos comprar aqui um recipe de poção de vida Greater health potion Nature eu não quero, eu só quero health potion Beleza, elf root, caramba, esse cara tem um estoque de elf root Vou comprar assim, vou comprar tudo É tudo meu Vamos ver aqui Aqui, Greater, ele usa agente concentrado Depois eu vejo, depois eu compro, esse agente Vamos falar com alguém aqui para fazer a quest da nossa querida Wynne E do aprendiz dela Sim, eu acredito nisso Eu também acredito que o Zatria morreu heróicamente I would like a happy ending to his tale He will be a role model for many Dalish children to come Now, Keeper Lanaya prepares for us to enter into war alongside the humans I never thought I'd live to see the day I, for one, look forward to fighting against these Dockspawn creatures Do you now? Let's hope you return and tell us all about them As for you, outsider I expect I'll be telling tales about the Grey Warden one day Ok Esse foi um diálogo meio que a gente não fez antes, né Mas, o que ele vai falar agora? Anderen Atishan, Grey Warden Seja nos no fogo, se você quiser Mas, não tem uma guerra para chegar lá? Já ouviu falar de alguém chamado Anerin? Eu... Eu aprecio você tentar encontrar ele Mas, quais são as chances? Anerin, o healer? Oh, louco! Você conhece Anerin? Ele... Ele vive? Não Não, não pode ser ele Talvez, seja um nome comum elven Não, eu conheço apenas um Anerin Ah, isso faz sentido Anerin disse que ele era de as cidades humanas Você é um amigo antigo, então Caramba! Então, esse garoto é o Anerin? Ah... Se esse é o nome dele, sim O In conhece ele Se você encontrar um Anerin Você deve entrar na floresta Ele preferir estar entre os árvores e os animais Muito obrigada a todos Ah, o que pode me dizer Sobre a floresta? Eu sei um pouco de contas Nosso clã tem passado Isso aqui é antigo Você deseja? Eu posso te contar o que eu sei Tá bom, me conta da floresta aí Mas eu vou pular se for chato Isso aqui a gente já sabe, galera Beleza, ele contou pra gente Sobre a floresta Mas a gente já sabia de muita coisa Vamos entrar na floresta? Daqui a pouco Daqui a pouco não, né? Vai demorar um pouco pra gente upar de nível Mas quando o Alas ter upar Provavelmente Algumas missões Ele vai poder Utilizar o pergaminho Que a gente comprou O ponto que a gente pegou E a gente faz a missão do Hala Ih, mano Eu vou Eu matei eles Essa mulher que é vingança Caramba, mano Essa mulher queria vingança, galera Olha a Silver Leaf Ué, será que o Alas ter consegue usar isso? E colocar o talento? Não consegue, né? Precisa ser Precisa ser um talento Um talento do jogo, né? Precisa ser um talento de De ponto de talento Não um talento de De item Eu tô errando muito ataque Com o meu personagem Eu vou precisar colocar destreza Tipo 18 Ou 20 de destreza É o suficiente Puts, aqui não é o Aqui não é a quest do Do aprendiz dela Será que a árvore sabe algo Sobre o Anerion Acho que não sabe nada Ficou ativa a quest da árvore aqui Não, não sabe nada Vambora Eu já já vou upar de nível Com o meu personagem Aí eu vou tá pegando Mais destreza Eu vou tá errando Menos ataques E talvez Sinceramente Eu pegue pontos de Weakness Paralyse Miasma Pra poder pegar A linha de baixo logo Ele não mora aqui Ruínas Aonde fica esse Aprendiz Da Wynn Será que ele mora Aqui pra dentro Eee Dark Spons Dark Spons Meu amigo Errei tudo Meu amigo Errei tudo Meu amigo Errei tudo Meu amigo Eu não me lembrava desse encontro aqui Eu não me lembrava Que se a gente voltasse aqui Teria um Dark Spawns aqui Depois eu tenho que vir com a Leliana E abrir isso aqui Eu acho que o aprendiz dela não vai tá aqui né Ele vai tá em outro lugar Acho que ele vai tá na floresta Ele não vai tá aqui mano Deixa eu ver o que a Quest fala Ok deixa eu falar com a Win primeiro Esse diálogo não tem nada a ver Eu só pulei ele porque tem a ver com a escolha de ser um Grey Warden né Vamos dar uma olhada Pra cá pra floresta Que eu acho que é onde o aprendiz dela vai tá Ele não vai tá Dentro das ruínas Será que o Eremita vai ser Vai saber algo sobre o aprendiz dela Vamos dar uma olhada Ah ele lá A Nerin Olha ele aqui doido Então vamosで vilão Ouro Justine viu Sai Vi 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 Eu pensei que eles tinham matado você. Eles quase quase foram. Os templários encontrami-me enquanto eu estava procurando o Dalish. Eles me levam para trás e me deixaram morto. Eu trouxe isso para você. Eu era um mentor, tristeza e impatiente. Desculpe-me por o jeito que eu te tratava. Eu deixei isso atrás de mim, e você também deve. Eu não me engano com os templários e o seu chantry. Meu caminho é outro lado. Eu não me engano. Irving é um homem razoável. Ele vai encontrar um jeito para você voltar. O Círculo precisa de novo sangue. Ele precisa de mudança. Eu tenho lembranças de Irving. Ele sempre foi gentil para mim. Eu vou considerar sua proposta, e talvez eu vou falar com Irving. Mas eu não prometo nada. Talvez a maja que você procura está em frente de você. A guarda branca é uma maja, não? A blight não vai durar para sempre. Por que não olhar para ele para formar o novo Círculo? É algo que vocês dois devem pensar. Caramba! Nós poderemos ficar mais, Wind, se você quiser. Rapaz, completamos! Achamos o aprendiz dela! A Nerin! Caramba, está vivo! A Nerin Token! Caramba, dá 10% de resistência a tudo! Ele dá 10% de resistência a todos os negócios. Sabe! Vou utilizar aqui o Parvo Land. Bom! Bem-vindo! Tem algo que eu posso fazer para você? Ahn! Você pode me curar? Claro! Deixe-me ver! Ah lá! Ele cura a gente! Ele pode curar a gente. Bem-vindo! Tem algo que eu posso fazer para você? Eu fiz, por alguns anos. A tribo me sentiu muito bem-vindo, como se eu fosse um filho perdido. Eles me ensinaram magias elvenas e me disseram as histórias antigas. Mas eu não era um dos dalish, nem mais que eu era um mage de circo. Eu lhe ganho muito, e por isso eu ficava perto, mas eu não me conto em mim entre os números. Minha casa está aqui, na floresta, com árvores e animais. Eu aprendi a ouvir deles, e eles me ensinaram bem. Caramba, você sabe da condição da Win, não sabe? Caramba, ela contou pra ele, mas não contou na nossa frente. O diálogo é subentendido da história. Tem algo que pode fazer por ela? Caramba, então você não tem mais raiva da Win? Tá, ele já tinha perdoado ela, mano. Tá bom. Então, eu devo ir. Ae, mano, que final bonito. O que a Win fala agora? Eu gostaria de retornar ao círculo. É a família do Grey Warden. É a família do personagem, né? Eu vou pensar nisso. Caramba, a Win tá certa. Tchau, Eremita doidão. A Win tá certa. Eu... Eu posso reconstruir o círculo dos magos, né? Ela vai tá muito velhinha pra ver o círculo dos magos ser reconstruído, mas eu posso tá vivo pra ver isso acontecer, né? Eu acho que o Grey Warden do Dragon Age Origin, né? Que é o... O único Grey Warden, né? No segundo a gente não tem um Grey Warden. Ele... Ele é o que mais tem opções na história. Todos os outros personagens são vinculados a uma causa, um objetivo e jogados no meio de um turbilhão ali, sem muitas escolhas. O jogo em que a gente mais trilha o nosso caminho é esse aqui. Apesar de eu gostar do Dragon Age Inquisition, esse aqui é o verdadeiro... Essencial pra mim. Dragon Age é isso aqui. Vamos vazar daqui. Chegando lá no acampamento dos Delish, eu acho que eu vou comprar mais um tomo. Deixa eu ver se eu tenho grana. Eu tenho 19. Eu acho que eu vou comprar mais um tomo. Que eu acho que é um tomo que dá skill. Não sei se ele dá magia pra comprar, spell e talent, ou ele dá skill. Se for... Se for status, eu vou usar no Alistair, vou pegar um de Cunning e vou pegar o talento e vou curar o animal que tá ferido lá. E a gente tem que trocar as armaduras do personagem, né? Eu pensei em utilizar o set Juggernaut no personagem principal, né? Armadura, resistência, blá blá blá, né? Mas aí eu pensei, não... Deixa no stand mesmo, tá ligado? Quando a gente encontrar uma armadura melhor, a gente usa no personagem. Não vale a pena desequipar um aliado pra... Fortalecer o que a gente quer. Eu pretendo usar todos eles, não em todos os momentos, mas... Em algum momento. Vamos lá. Amigo, preciso que você me venda um livro. Isso aqui aumenta o atributo base do leitor. Ok. Então eu vou usar no Alistair. Pronto. GG. Cadê Cunning? Pronto. Pronto. Survival nível 2. Ótimo. Vamos lá fazer a quest do Hala aqui embaixo. Eu não esqueço, não. Ahn... Tem algo que eu possa fazer? Ahn... Vamos acalmar o Hala. Um... 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 Agora a gente vai Entregar as quests que a gente Fez E depois ir embora Pra Radcliffe Curar o Ar Amon Que tá doente com as cinzas de Andraste Esse foi um episódio onde Fizemos bastante coisa Caramba Que diálogos Beleza Vamos salvar primeiro O Stan tem umas piadas Que a gente não sabe se é piada, tá ligado Então, eu tenho que matar primeiro Aqueles contrabandistas aqui de novo Porque eu não tinha matado eles, né Vamos lá Eu voltei o save Uai, estranho Não desapareceu do mapa o evento Ah, como eu não peguei o baú, galera O jogo não contou como se tivesse encerrado Então eu tenho que pegar o baú depois ali Pra encerrar a parada Que inteligente do jogo fazer isso, né Deixou aberto aqui o esconderijo Pra eu poder pegar o baú, vamos lá Chegamos em Dennery Vamos entregar as quests da igreja primeiro Depois entregar dos magos Entreguei, ganhei três de grana aqui Eu encontrei esse pergaminho nas ruínas de Tevinter Será que ela consegue traduzir? Hum, cuidado, eles são antigos Examine, por favor Quem é Mafferat? O marido da Andraste? Eu sei É maravilhoso O mesmo Mafferat que perdoou nosso profeta E viu ela cair vivo em Minrathruz Se pudermos conseguir uma tradução real Bem, isso poderia ser o encontro de nossa vida Caramba, quanto tempo leva pra decifrar Isso poderia levar meses Ah lá, ganhei um dinheirão por entregar pra ela o papel Vamos ver aqui Então aquela cifra que a gente achou lá na caverna No templo de Andraste É um texto sobre o marido da Andraste Ahn, tá Entregamos os pergaminhos pra ele, né Que eram os pergaminhos daquele feiticeiro Maluco Vamos vir na casa do cara Que a gente mandou vir embora E dizer pra ele Que a gente conseguiu As cinzas de Andraste, né É muito importante fazer essas paradas aqui Acho que é essa aqui que é a casa dele Genitivi Vamos falar com ele Que a gente tem as cinzas Que a gente conseguiu Vou mostrar as cinzas pra ele Ahn Nada Nada tinha me tocado tanto Tão profundamente Sim, a urna deve ser compartilhada com o mundo Eu vou agora O que que ele me deu? Ele me deu um presente Por eu ter mostrado as cinzas Ele me deu um arco Não Ele me deu um arco É, ele me deu um arco Caramba Bom Agora o que falta é a gente Entregar as missões dos bandidos, né Provavelmente uma vai ser no bar E a outra vai ser No The Pearl Na Pérola Olha, mais missões Quer dizer Tinha uma que eu não tinha pego, né Vamos entregar uma aqui De ter matado Aqueles mercenários, né Provavelmente Pegamos uma luva Só pra Rogue Aumenta o crítico É tudo pro Zivran Essa luva, tá É tudo A maioria desses itens É tudo pro Zivran Pro nosso assassino Agora vamos lá Naquele outro bar Entregar E finalizar Com a cura Do R.A. Man, galera Peraí Ae, vamos lá Eu esqueci Que não precisa andar Nos lugares, né Puts Agora que eu me lembrei Agora que eu me lembrei Eu peguei escamas De dragão Não peguei Em Denerim Tem um ferreiro Que faz armaduras Com escamas De dragão Agora que eu me lembrei Malu Puts Nem era aqui Que entregava a quest Eu tô viajando Eu estou Aerostal Viajando Eu posso entregar Em qualquer lugar Que tem os Os mercenários Nossa, como eu tô Viajando, doido Vamos lá Não é aqui Não é aqui Vamos voltar lá Pro começo Vamos voltar Eu sou muito burro Cara Qualquer lugar Que tem os mercenários Pode ser entregue A quest Eu vou Primeiro falar Com o ferreiro Aqui pra gente Vazar pro Pra curar O R.A. Vamos lá Eu preciso de uma Armadura de escama De dragão Meu amigo Aqui Eu tenho Umas escamas De dragão Aqui De claro Ele está Ele está Ele está Você reconheceu Eu poderia Fazer Uma arma Com suas escamas Hum Vai levar quanto tempo Vai levar quanto tempo Meu Deus Meu Deus Ok E se eu pagar um extra Ele faz rápido Quanto vai custar Ele quer me cobrar Pra ele fazer Pra minha armadura Tá bom Faça Beleza Dei as escamas De dragão Pra ele Quanto tempo Vai levar Vai levar Um tempo Ok Beleza Vai levar Um tempinho Então Eu não tenho Mais o que fazer Aqui Deixa eu ver Se tem algum livro Pra comprar Vamos ver Se eles tem Algum livro Daqueles Pra gente Comprar Não tem Esses livros Parece que Só tem Em lugares De mercador Não de Ferreiros Era Bastante Coisa Pra Fazer Hein Galera Bastante Coisa Pra Fazer Vamos Embora Daqui Agora Vamos Pra Redcliff Tomara Que a gente Não morra No caminho Deixa eu Salvar Aqui Esse jogo Trola Esse jogo É troll Redcliff Castle Ou Redcliff Village Vamos pro Vilarejo Primeiro Eu fui No vilarejo A toa Galera Não tinha Nada Por algum Por algum Motivo Eu enfiei Na minha Cabeça Que no vilarejo Redcliff Teria Alguma Coisa Pra gente Fazer Mas não Tinha Nada Vamos Lá Temos As cinzas Vamos curar O RA Chegou A hora Eu Encontrei Mas Você Tem News Eu Encontrei A urna Você Tem Maravilhoso Deixe Vamos Para Eman E Vê Se 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 Rapaz Funcionou Do you Remember Nothing Teagan What are You Doing Here Where Is Is I Am Here My Husband I Conor Where Is My Boy Where Is Our Son He Lives Though Many Others Are Dead There Is Much To Tell You Husband Dead Then It Was Not A Dream Much Has Happened Since You Fell Ill Brother Some Of It Will Not Be Easy For You To Hear Then Tell Me I wish To All It Caramba Ele Vai Então Ele Vivenciou Tudo Olha Hum Eu Não Vou Fazer Nenhuma Objeção Aceitar Recompensa Caramba Obrigado Alteza Caramba Obrigado Alteza E Ele É Sensible É Um Quem Desire Power Estou Em Nesse Quando Ele Ele Estou Em Ele 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 Se Mas vocês conseguem unir a nobreza contra o Loghain, não é? Nós não temos tempo para prestar uma campanha contra ele. Alguém deve se derrubar se o Ferelden tiver alguma chance de lutar contra o Darkspawn. Eu vou transmitir a palavra sobre a treinidade de Loghain, tanto aqui quanto contra o rei. Mas isso será só uma afirmação que fez sem provas. Essas afirmas darão para os alias de Loghain, mas nós devemos combinar com um desafio que o Loghain não pode ignorar. Nós precisamos de alguém com um afirmamento mais forte para o trono do que a filha de Loghain, a rei. Você se referiu ao Alistair, irmão? Você é certeza? Eu não propostaria uma coisa se tivéssemos uma alternativa, mas o que ocorreu. Você pretende colocar Alistair como rei? Você tem uma responsabilidade, Alistair. Mas nós devemos ter um poder de Loghain. Alistair é por causa do sangue. Alistair, alguém quer dizer o que eu quero? Você tem uma responsabilidade, Alistair. Não você, Loghain wins. Eu deveria ter um apoio para o nome do Ferelden. Você quer dizer que você quer? Mas eu... Você quer dizer... Não, meu senhor. Eu tenho uma forma de proceder. Eu vou chamar para uma reunião. Uma reunião de todas as novidades da Ferelden na cidade de Deneram. Aqui, o Ferelden pode decidir quem vai governar, de um jeito ou outro. Então, o negócio de lutar com o nosso verdadeiro foe pode começar. O que você diz para isso, meu amigo? Eu não desejo continuar sem a sua bênção. Rapaz, o plano dele... O plano dele é bom, mas e o Alistair? Vai querer ser rei? O que está impedindo o Loghain de atacar a Redcliffe? Por que você acha que ele me deixou derrubar? Ele me deixou derrubar sem me confrontar diretamente. Se eu chamar para uma reunião, refusar o compromisso e atacar a Redcliffe vai apenas suportar as nossas acusações. Eu tenho certeza que ele iria morrer do derrubar. Se o demônio não interferisse, isso é exatamente o que teria acontecido. Você acha que essa ideia de se encontrar vai funcionar? Cara, o Aramon é muito inteligente, né? Ele acha que o Loghain é meio doido da cabeça, então ele quer dar uma chance do Loghain de entender o Loghain melhor, ao mesmo tempo que ele já tem um plano para caso o Loghain não aceite, né? Olha... Enquanto os Darkspawns... Hum... Quais são as minhas opções? Você já encontrou alias, mas nós precisamos aqueles para lutar o Darkspawn. Eu realmente acredito que o Landsmeet é a nossa melhor opção. Nós poderíamos tentar acertar uma campanha militar contra o Loghain, mas mesmo se nós ganhamos, nós teríamos o suficiente para derrubar o Darkspawn? Não, mas nem o Loghain. Talvez Loghain cambeira sobre essa atitude. Que todo mundo decide que enfrentar o Darkspawn é mais importante do que enfrentá-lo, assim que ele nos leva contra a Horda. Ok! Olha, parece que temos pouca escolha. E se a gente matar o Loghain? Eu não sei se isso ajudaria a nossa causa. Nós seríamos os criminosos, e as nossas acusações seriam desculpas. Além disso, eu não tenho certeza de onde o Loghain poderia ser. Hum... E se derrotarmos ele em batalha? Se nós convidamos alguns dos alias de Loghain para abandoná-lo, isso não pode acontecer. Nosso arme não é muito grande. Como um guardião preto, você pode juntar os alias para você, mas nós precisamos essas forças para enfrentar o Darkspawn, não para batalhar contra nossos próprios. Caramba, o plano dele é bom, né? Vamos lá. Muito bem. Eu vou enviar a palavra. Mas, antes de continuarmos, eu acredito que há a questão do Mago, meu filho, o tutor. Ele ainda vive, eu entendo. Ele está. Ele está no Dungeon, irmão. Tenha o enviado aqui, Teagan. Eu gostaria de vê-lo. E eles vão julgar o Jowen. Jowen, o que você fez não é a questão. Você tentou me assassinar, e colocou uma série de eventos que quase destruíram tudo que eu perdoe. O que você quer dizer em sua própria defesa? Nada, meu senhor. Além de dizer que eu me desculpe. Eu espero que não tenha perfeita pelo que eu fiz. Eu entendo. Grey Warden, você tem alguma coisa a dizer sobre o Jowen? Olha, cara. Ele era um bom homem e um amigo. bem-vindo. Você mostra mais lojalidade, talvez, do que ele fosse em seus braços. E o que você teria que me fazer? Como a parte do injurado, minha capacidade de ver o caminho é estranho. Olha, eu acho que entregar ele para o Círculo é melhor. Certo, e bem-vindo. Jowen, eu vou virar você para a torre do Círculo dos Magi. Que o Maker tenha perfeita em sua alma. Obrigado, meu senhor. E adeus, meu amigo. Agora, voltando ao tema do Lansmeet. Vai levar algum tempo para lembrar minhas forças e organizar nossos alias. Eu preferiria esperar até que isso seja feito antes de chamar o Lansmeet. No entanto, eu sugiro que você perseguir a restaura dos tratados do Grey Warden. Nós precisaremos de todos os alias que possamos se derrotar a Horde do Darkspawn. Caramba, cara! Caramba! Ganhamos a especialização de Champion. O Alistair agora pode ser um Champion, que é uma especialização de... Como é que se diz? É uma especialização de melee, né? Bom, dá para entender agora porque que o Logaine queria matar esse velho. O velho é muito inteligente. O velho é muito inteligente. Ele manja demais da política, né? Então, dava para ver porque que o Logaine tinha tanto medo desse velho aí ficar vivo e atrapalhar os planos dele, né? Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, galera. Vamos pegar aqui as habilidades que eu ia pegar. Shimmering Shield é muito útil porque a gente não apanha no melee. Vamos pegar a Entropia agora. o Steno pode nível também. Ele pode ser Champion. Will Power e Cunning. Cara, acho que essas habilidades são ruins, né? Berserk é melhor para ele. Eu não vou pegar Champion para ele. Tem 40 de força. Vamos pegar 18 de destreza nele. Talvez colocar Cunning. Constitution vai vida. A Constituição é importante para o país. Vamos pegar Shattering Blow para ele dar mais dano. GG, mano. Bom, eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Ou melhor, vamos encerrar no acampamento. Lá no acampamento a gente pode ter um final decente. Olha o que a gente ganhou. Ganhamos um escudão de Red Cliff. Esse escudo é bom para a gente, ó. Will Power, Defesa, Ataque, Resistência Elétrica. GG. Espera aí, vamos ativar aqui. Pronto. Agora a gente com Shimmering Shield ativo tem um bônus de armadura insano. A gente tem mais armadura que o Alistair e o Stan junto. Junto não, né? Mas mais armadura que os dois. Olha que interessante, galera. Ô, louco! O castelo agora tá cheio de recruta e caçador aqui treinando. Foda, mano. Muito foda. Vamos lá. Vamos pro acampamento. Ah, não tem como. Bom, é isso, galera. Cala a boca, cachorro. Tamo aqui no acampamento. O Tenente Cadrin já tá aqui. Significa que a gente conseguiu o apoio de Redcliffe, deles e dos magos. Próximo episódio, a gente vai tá matando a Flemeth, a mãe da Morrigan. Provavelmente dando início a quest do Stan ou da Leliana, né? E... Eu não sei se eu vou tá fazendo alguma parte. Acho que a gente já vai tá entrando já na parte da história, já. Indo pra... Indo pra... Como é que se diz? É... Pra Osamar, que é onde ficam os anões. É isso. Até o próximo episódio de Dragon Age Origin. E... Fui!